Uma notícia que interessa aos concurseiros de plantão, o governo federal anunciou a abertura de milhares de vagas para o funcionalismo público. Governador Valadares já tem muita gente de olho nessas oportunidades. Quando se fala em instabilidade no emprego, benefícios e salários mais atraentes, o que vem à cabeça da grande maioria das pessoas é... Concurso público. Concurso público. E para os concurseiros de plantão, ou mesmo para quem já pensa em emprestar pela primeira vez uma prova de concurso público, a notícia é boa. O governo federal anunciou a abertura de mais de 58 mil vagas para a contratação de funcionalismo por meio das provas de concurso público. E isso em diversas áreas e níveis. São quase 50.200 vagas para o Poder Executivo, 6.844 para o Poder Judiciário, 520 para o Legislativo, 240 para o Ministério Público da União e 88 para a Defensoria Pública. A medida é prevista na LOA, a Lei Orçamentária da União. A advogada Thais Almeida está focada em vagas na área do direito trabalhista. Desde 2019, ela se divide entre a rotina do trabalho no escritório e o estudo. São horas de muito sacrifício que ela espera valer muito a pena. Atualmente, eu estudo cerca de seis horas por dia e aí eu tento focar mais na parte do dia mesmo, na parte da manhã e na parte da tarde. À noite, eu costumo tirar para resolver as minhas coisas do trabalho, porque a mente já está um pouco mais cansada e aí eu não preciso me desgastar tanto, né? Mas essa é a minha rotina por enquanto. Depois que o edital abrir, provavelmente, na verdade, com certeza, eu vou ter que aumentar um pouquinho esse tempo de estudo. Lucas Danilo coordena uma escola preparatória para concurso público, com turmas presenciais e online. São aproximadamente 500 alunos que buscam conseguir uma das vagas disponíveis nos concursos. Ele conta que a área de segurança é a campeã de escolha dos alunos. Nós somos um grupo educacional, nós temos preparatórios para todo tipo de concurso, né? Carreiras policiais, polícia civil, penal e polícia militar, né? E estamos com inscrições abertas, por exemplo, no próximo dia 14 de junho para a Secretaria Estadual da Educação. Ontem, abriu um edital com quase 20 mil vagas para diversas funções. Então, é uma grande oportunidade para quem quer ser efetivo do Estado. Quem tem o sonho de ser aprovado em concurso público, o psicólogo Fernando Barbosa dá dicas valiosas. Primeira coisa é não ter contato com aquilo que você acha que você não deu conta de saber. Não adianta, nas vésperas de uma prova, eu aumentar a minha ansiedade, querendo rever conteúdo, querendo rever tudo e ver coisas novas. Não. Véspera de prova é hora de você estar relaxado, é hora de não fazer ingestão de bebidas alcoólicas, é hora de você se hidratar, se alimentar e, o mais importante, dormir. Óbvio, se eu tenho sentido para fazer aquele concurso, eu tenho um objetivo, se eu tive contato com o conteúdo, então eu posso, então, dar uma relaxada para que o organismo relaxe e, relaxado, o conteúdo estudado e o para que ter estudado, ele vem muito mais fácil. Aí não vai ser só uma prova, vai ser transcrever para o papel o conhecimento que você adquiriu. Então, vamos lá.